Tudo o que eu sei É que tudo vem de Ti E que tudo está em Ti Tudo o que eu mais quero É a Tua presença aqui Vem, inunda, invade-me Vem, derrama a Tua glória Manifesta o Teu poder Reunimos o Teu povo Só pra te dizer Desce aqui Como em vender coches outra vez Com o Teu fogo Faz o Teu querer Faz o Teu querer Faz o Seu descer Desce aqui Queremos ver de novo outra vez Quero sentir de novo O Teu poder O Teu poder Tudo o que eu sei Tudo o que eu sei Tudo o que eu mais quero É a Tua presença aqui Vem, inunda, invade-me Vem, derrama a Tua glória Manifesta o Teu poder Reunimos o Teu poder Só pra te dizer Desce aqui Como em vender coches outra vez Com o Teu fogo Faz o Teu querer Faz o Teu querer Faz o Teu querer Faz o Teu descer Desce aqui Queremos ver de novo outra vez Quero sentir de novo O Teu poder O Teu poder O Teu poder Nós queremos mais, Senhor Eu não sou daqui Já posso sentir Que chegar destas Para nos buscar Eu não sou daqui Eu não sou daqui Já posso sentir Que chegar destas Para nos buscar Eu não sou daqui 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 Já posso sentir Já posso sentir Que chegar destas Eu não sou daqui 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 Tchau.